Hoje, dia 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água e, mais do que nunca, esse é um momento muito importante para a reflexão sobre a importância e a necessidade do cuidado com o meio ambiente. Nós temos visto e mostrado para você aqui a situação das enchentes, dos deslizamentos, de tantas tragédias que foram registradas durante este ano de 2023, em decorrência da falta de cuidado e das agressões contra a natureza. E ela reage. E quando reage, nem sempre é muito bom. Quer dizer, nós temos aí situações de muitas perdas de vidas, muitos transtornos e também prejuízos. Mas hoje foi um dia para se começar e reforçar a importância da conscientização de tudo isso que a gente acaba de falar, mas também teve fiscalização. Em Igarapava, teve drive-thru de mudas de árvores. A distribuição aconteceu em parceria da Polícia Militar Ambiental e a Secretaria de Meio Ambiente. O objetivo é incentivar a conscientização sobre a preservação da natureza. Em Franca, teve plantio de 80 mudas de árvores nativas com parceria da Escola Liga de Assistência Social e Educação Popular, onde houve a participação de 25 crianças da creche. Foi realizada ainda a atividade de educação ambiental, que tem por objetivo a conscientização da qualidade de vida através da conservação do meio ambiente. Consciência é o que falta para muitos. Durante fiscalização, mais crimes contra a natureza. Em São José da Bela Vista, degradação de cerrado e a localização foi possível graças ao monitoramento via satélite. O desmatamento em área foi de 0,16 hectares, ou 1.600 metros quadrados. Havia raízes e material linhoso de espécies nativas da região, arrancados com a utilização de maquinário. Foi aplicada a multa de 1.100 reais em patrocínio paulista, mais destruição da vegetação nativa. Também aplicada a multa de mais de 2.300 reais. Em Itirapuã, uma ocorrência também foi registrada na Operação Dia Mundial da Água. Música 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 Obrigado.